Cronel, então, como é que vocês viram a necessidade de fazer uma operação como essa aqui no Distrito de Coração? Na verdade, nós tínhamos muita informação, né, denúncia do Disque 181, acerca do uso de droga na orla. E é uma preocupação da Polícia Militar, porque lá é um ponto turístico, em vista disso tudo, e a gente via que as denúncias não eram poucas, a gente preferiu colocar no terreno a equipe de inteligência para fazer o levantamento, conhecer a dinâmica, reconhecer as pessoas que faziam esse trabalho de buscar, de deixar, e durante todo esse período, cerca de 20, 25 dias, nós conseguimos plotar alguns pontos de venda na orla, que são os bares que tem ali, mas na operação agora nós não tivemos êxito, e a gente sabia que a droga que chegava lá, ela vinha, né, de um local, que era esse aqui na Pimenta Buente, era a segunda e terceira rua, e aqui a polícia teve êxito, deve ter encontrado aí cerca de 400, talvez, nós não conferimos, mas nós temos oito embalagens, oito pacotes, com cerca de 50, 40 limãozinhos de pasta base. Enfim, a missão foi exitosa, a gente vai continuar nesse trabalho, porque a gente entende que essa droga é a origem de todos os outros males, e o Estado, a Polícia Militar está com esse compromisso, nós vamos continuar nessa labuta, nessa luta, para trazer a tranquilidade aqui para o povo de Coraci. E, enfim, as operações vão continuar, outros pontos serão trabalhados, outras informações serão levantadas, e novas operações nós vamos fazer, e traficante aqui não vai ter vida fácil. A gente pode dizer que essa residência aqui, que na verdade é uma vila de casas, né, várias casas, a gente pode considerar que ela era uma indústria da droga aqui no Cruzeiro? Na verdade, nós fomos surpreendidos depois que a inteligência adentrou esse local, né, quem passa aqui vê apenas essas cinco, seis casas aqui na frente, e não imagina que para aí tem uma vila, né, uma comunidade anita. O Serviço de Inteligência conseguiu plotar um uso, assim, indiscriminado da droga aí dentro, e isso nos motivou, né, a fazer uma ação com esse porte, com esse envolvimento dos órgãos de segurança pública. A gente tem aqui a Guarda Municipal, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar acompanhou a gente, uma assistente social também da FUNPAPA, a Polícia Civil, a Fluvial também, que fez a busca nas embarcações que ficam ali na orla. Enfim, a gente precisava, né, fazer uma operação com essa envergadura, e graças a Deus aqui nós tivemos êxito. Daniela, bom ressaltar que isso aqui é para o bem da população, que a população também pode ajudar vocês, né, a intensificar esse trabalho de combate de droga. Na verdade, a comunidade, ela compõe a equipe da Polícia Militar. Se ela não ajudar a gente, a gente não vai conseguir dar a resposta que ela quer que a gente dê frente a esse tráfico de droga. A nossa operação de combate ao narcotráfico é desencadeada nessa tarde com o apoio de vários órgãos, né, Guarda Municipal, outros órgãos da Prefeitura, inclusive, né. Foi apreendido 294 papelotes de cocaína, né, ou substâncias semelhantes, vários aparelhos de celular, máquina digital, vários aparelhos de rádio comunicação, certo? E está sendo apresentado nesse momento agora quatro elementos, dois por estar com a droga, de posse da droga, e dois por ser encontrado munições com ele, munições de 380, uma munição de 9mm, inclusive a munição de fuzil 762, né. As armas não foram encontradas, mas, no caso, como foi encontrada a munição do fuzil, isso dá um procedimento de flagrante que está sendo feito agora pela autoridade policial. Depois do êxito da operação, quatro pessoas foram presas, sendo elas um menor de idade. Todos eles foram apresentados aqui na seccional urbana de Coraci.